O workshop Gestão da Cafeicultura teve início na noite desta segunda-feira no Salão Nobre da Copa Araíso. O evento, realizado pela cooperativa em parceria com a Bayer, contou com a presença de cafeicultores de São Sebastião do Paraíso e região. Na ocasião foi apresentado o Plano de Safra 2013-2014, que contempla a campanha Colheita Nota 10. Por meio da iniciativa, os cafeicultores têm acesso à mecanização da lavoura, que proporciona uma melhor relação custo-benefício para o produtor. Os cafeicultores ainda tiveram uma palestra sobre perspectiva de mercado. O evento teve continuação nesta terça-feira e debateu sobre estratégias de comercialização, eficiência no processo produtivo, gestão econômica e financeira e gestão de pessoas. A estimativa da Copa Araíso vai receber neste ano 1 milhão e 70 mil sacas de café.